E não só faz, velho. Não, 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 não só me perdi igual aquela não fala pra ver se calhar, gente. Não, 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 não. Calma aí. Mano, gangô é muito bom. Eu tô nascendo na frente, nesse ataque se pode. Eu me folhei, eu me folhei, vai, vai. Eu tô na Soroba, mano. Eu também, eu tô no primeiro, eu tô nos primeiros! Eu consegui com os primeiros. Não, agora eu sou bom, agora eu sou macho. É um dos lindos que eu aposto por que eu não erro. Ai, eu errei no primeiro. Eu to bem, eu nasci na ultima e to bem aqui. Eu nasci na ultima e eu errei no amarelo, velho. Eu pudei pra puta e que pudeu. Tô lagado, velho. Quaseiro. Eu sou um dos primeiros. Lucas lagado, foda-se. Melhor coisa que eu tenho. É tão fácil. Melhor coisa que eu tenho que estar dando a desgraça dos outros. Eu tô foda. Desculpa, Lucas. Porra. Eu tô indo pra ultima fase agora. Eu tô aqui, mano. Não, eu tô muito longe da nossa fase. Eu tô caindo. Caralho, mano. Caralho, mano. Passo. Mas eu irei. Não tô na call. Tu não vai armá-lo agora, tu não vai armá-lo. Tu não vai armá-lo, não vai armá-lo. Estou na call contigo. Bora em Passei, passei. Ai, caralho, vai tomar no pulmão. Passei, passei. Não passei. O que eu tô por passar, o que marca é na frente. Vai acabar o tempo, quando acabar a musiquinha. Ah, ok. Sério? Escorreguei de novo, mano. Mas do que eu? Eu vou dar uma esquina agora. Calma. No vídeo? A gente dá sorte. Escorreguei de novo. Calma. Caralho, de novo. Vai tomar no meio do cu, cara. Eu tô puto, eu não vou passar ainda, mano. Acho que eu vou passar. Eu só escorri água na banana, mano. Passei, passei, gente. Não passei. Vou passar, eu acho. Se a musiquinha acabar, posso não. Mas se a musiquinha não acabar, posso não. Vem. Gira da puta, garan. Pode dar o giren do jogo, rap. Dizinho, posso passar. Giren do negócio, moleque. Agora eu só... Olha o canhota. O cacto, canhota, não vai passar. Pode dar a musiquinha. Vem. Ah, eu tiro a música, velho. É muito ruim essa música. Eu confio com o pombo pro pro pass. Ai moleque vai! Boa porra! Joga a m... Eu sei que eu não sou tanto ano, mas eu sou pinteira. Ixi... Olha o do tucano. Aleco L2. Ô Luca, você vai na frente e aí eu vou atrás com o tucano. Beleza? Sou fora do bairro. Vai atrás com o cano dele? Vai ter... Nada a ver. Joguei o cano. É o gira-gira-gira-gira-gira-meri. É o gira-meri. Tem gente aqui chane, só naquele. Naquele que... O primeiro que passar, vai ganhar um cu. Não o meu, mas de alguma pessoa. E ninguém da minha família também. De alguma pessoa, eu não sei. Tô em primeirasso, moleque. Caralho, moleque, que ajudou muito. Que ajudou muito sim. Também me ajudou pra caralho, moleque. Me ajudou muito, velho. Eu usei todos. Me ajudou muito, moleque. Eu passei pra caralho. Caralho, eu passei de um marretaço, filho. Por causa da banda. Realmente. Lucas, olha pra trás, Lucas. Tô aqui, ó. Tem um pretinho também, basquete. Ai, você, você... Ai, o... Quem que ficou tortaço aí? Quase caiu. Foi um que tá com a... Ai, toma, balacobaco. Vem. Pelo meio. Ai, quem que foi pelo meio? Quem foi pelo canto? Tô indo pelo meio atrás de tu. Pelo meio. Ai, agora caí. Vai tomando um pulo, Mary. Tô indo pela esquerda, relaxa. Vai dar bom. Ai, Lucas, Lucas, você vai passar. Ai, 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 ai. Lucas, vai chegar no meio. Chegou. Passei, eu já. Ai, Lucas. Vem que tu passamos. Tô aqui atrás, ó. Espera, espera, Lucas. Espera. Olha pra trás. Caralho, tomei uma banda maneira, moleque. Nossa, agora foi horrível essa banda. Vai, vou lançar. Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Ah, vamos. Segura esse azul, esse azul. Tomei banda, mas eu não passo, mano. Ah, passou. Vai, esse rucinho aqui. Foda-se, vai. Ah, vai agora. Foda-se, eu vou gastar. Ah, não, eu não passei. Os caras me jogaram. Mano, o cara sem querer me jogou. Não passei. Ah, tu é muito ruim, velho. Barato, barato, barato. Ah, Gigi, acabou. Mano, que azar. Eu tava assim, eu tinha passado e o moleque me jogava fora. Mentiroso. 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 Beleza, então, deixa eu clipar aqui. Tô parecendo o Lucas, eu achei. Mano, eu acho que é treta que o Lucas mais clipou. O bagulho foi uma que tava aí. Um veio um com o cara. Aí ele editou o bagulho e o Ricardo caiu. Era até, era brigando brutos. Algum bagulho assim, ele falou. Eu não editei. Aí o Ricardo editou. Não, eu lembro, eu lembro. Eu tô com a minha pele agora. Ah, não. Ah, não. Deixa eu ficar, não acreditar no moleque. Você é chato. Não, mas o pior foi o que eu editei no... É, eu editei no chão. Foi assim, ó. O bagulho ali pra comer. Faço disso, faço o que eu quiser. Eu sou a minha pele. Cadê o Julio? Passou? Mano, eu dei, se tiver. Quando tá com quatro pessoas é difícil perder. É, velho. Quatro lá me jogando. Pula a boca do Vale. Ui, obrigado. Olha o Azuki já, velho. O cara tá aqui, mano. Você é doente, velho. O cara tem problema, mano. Vai pegar ovo pro teu time e olha o cara roubando, pô. Só por causa disso eu vou vim aqui pra azul roubar ovo dos caras. Vai, chama o Liambaro. Vai, chama o Liambaro. Vai, chama o Liambaro. Vai, chama o Liambaro, já. Eu segurei os caras. Vai na amarelo, vai na amarelo. Vai na amarelo. Na amarelo, tá? Tô equivando. Fica na zaga, alguém. Não, fica alguém na zaga, né, pô. Não, não. Tô indo pra amarelo. Amarelo, amarelo. Tô indo pra amarelo. Não, não. O cara tá aqui com o doiro. Olha o doiro aqui na nossa base, velho. Ajuda, 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 ajuda. Bota, gente. Bota, roubar, roubar. Não, roubou não, roubou não. Não, roubou não. Bota, gente. Volta, volta, volta. Tô voltando. Ah, roubei um do amarelo. Roubei um do amarelo. Roubar um do amarelo. Roubar um do amarelo, já. Roubar um do amarelo, já. Olha isso, ajuda, caralho. Mano, os caras do amarelo tá muito fodido, mano. Ai, roubou de novo, roubou de novo. Mano, deixa eu levar, velho. Vamo pegar só o do amarelo, velho. Se a gente ficar com um olho escuro, a gente passa de qualquer jeito. De volta. Ó o amarelo roubando um do amarelo, cara. A gente perde. Chega o do amarelo. Ah, porque tu não veio aqui com o amarelo, a putaria que tá. É o vermelho azul tacando aqui, velho. Tem os caras do amarelo. Amarelo aqui, velho. Amarelo roubando, amarelo roubando. Ajuda, 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 gente. Almo, velho. Mano, o cara do amarelo é o maior fim do mundo, velho. Almo, velho. Almo, velho, uma perna de ovo, velho. Pra mim tava com ovo na perna. Ele tava em cima do ovo. Sai fora. Roubei, roubei. Roubei outro aqui do amarelo. Ah, ele bateu na minha testa. Ele vai roubando, ele vai roubando. Caralho, o ovo bateu na tua testa? Como? Não, o cara, ele pulou assim. GG, cara. Não tem como. Não tem como a gente perder ela. Moleque, é um dourado. É um dourado no amarelo. GG. Mara, passou. Uhuuu. Eliminado, GG. Só tá vindo fazer bosta, velho. Ó, o preto tá jogando. Agora vai vir aquele do anel, eu acho. Ah, não. Agora é futebol. 10 contra 10. Agora eu acho que é... Gente, futebol, 10 contra 10! Sacanagem, cara! Futebol sempre é 10 contra 10. É, não. Ou 10.10 ou 5.5 Tá, parece horrível isso Mano, é muito chato Moleque, vou dar uma dica pra vocês De primeira, vai seguindo os caras Aí quando tiver um caminho bom Tu vai seguindo os caras e tipo assim Deixa os caras irem Mano, tenta não cair, só isso Só não cair, que tu sei o nome Porra, nem sabia disso, viado Não, não cair de tipo Mano, me segue, me segue Me segue, só me segue Consegui, consegui, consegui Acertei, acertei, acertei Moleque, é de godidão ali, mano Acertei aqui, acertei aqui Mano, tem um amigo meu Que ele é viciado, ele já decorou Ah, tá ligado, né, mano Quem tem medo de fiados Então vai aí, moleque A dúvida é que você arriscar daqui Não, não tá caro, mano Não, não tá caro Perdi, não, mano Tá tempo, Luca, ainda temos ele Eu vou pegar aqui Eu voltei, voltei, voltei Ai, porra Não, mas toca o gato De novo, velho Esse gato, eu toco duas vezes, velho Não toca, filha da puta Esse gato tem um filho da puta DG, velho Bora do vale, bora do vale, bora do vale Última a passar Tu passou, mole? Eu fui o último Mano, eu não sei tocar o de vídeo Quando acabar assim Eu não sei tocar o de vídeo Na moral, vocês morreram muito Mano, não é isso Mano, o cacto me derrubou duas vezes, cara O cacto é muito lixo, mano Esse cacto, velho Relaxa, o importante é o cacto Não, não é isso Mano, aceita a ligação de vídeo aí Não, cara, agora é final, pô Tá maluco? Ui Ah, esse eu gosto Esse eu vou mesmo É, agora é a tática dos milheiros Que são os milenares, sabe, em vazio Eu não vou passar a calma Não vale a pena Eu não sei tocar o jogo Tá, então Tá, então Não vou fazer, não Mano, a tática é ficar Paradinho aí pula Paradinho O Lucas sabe mesmo O Lucas sabe, o Lucas sabe Caralho O Lucas Não sabe fazer a tática Não O cara não quebrou, velho Mano, mano Lucas, fica paradinho e pula Paradinho e pula Paradinho e pula Cara, essa pessoa é tão feita Ah, velho Cara, ele é muito foda, velho Caralho Caralho Quebra o meio, Lucas Tá foda com o cara Quebra os meios Quebra o meiozinho Vai, 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 vai Vou farê com o cara Vou tirar o futecu Já Olha, ele foi Vi Vai. Aqui vou quebrar tudo Foi mal Já foi 4, já. O PNP é o TUC e se mutou. NÃO, NÃO, VALE! Não, não foi! Não, não! Ah, Jô! Parou, Jô, Parou, Jô! O roxo ainda! Ele vai cair dando amarelo. Parou, Jô, Parou, Jô! Não, faz isso não, Jô! Não, Jô! Não faz isso não, cara! É muito melhor essa tática, mano. Tem dois, Jô, tem dois, Jô, tem dois! ou só se vai gastando tudo ai o cara vai ficar mecânico vai morrer 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 nossa o cara ta no amarelo ja tem muita coisa num amarelo ahhhh Terceiro é a vitória